Fala galera, aqui quem fala Vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada daqui a pouco vai ser liberado os desafios da oitava semana dessa temporada Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz de verdade Se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção apoia o criador da loja Só que claro, não é só se você quiser mesmo Enfim, o primeiro desafio é para você vasculhar baús em pontos de referência 10 baús no total, você encontra vários pontos de referência pelo mapa Ou seja, um desafio muito tranquilo O segundo para você eliminar 3 oponentes utilizando submetralhadoras A 15 metros de distância ao menos, sem mistério nenhum Para você atingir 5 pontos fracos consecutivos Enquanto você coleta material, você tem que fazer isso 3 vezes Pontos fracos, se você não sabe, é aquele círculo que aparece quando você está picaretando É só você atingir 5 círculos consecutivos que você completa o desafio Muito de boas, para você voar com um helicóptero embaixo de uma ponte roxa Uma ponte vermelha e uma ponte azul Que são essas 3 pontes aí do mapa E você encontra os helicópteros exatamente nesses locais aí da tela Então é só você pegar um helicóptero e passar embaixo da ponte exatamente Como eu estou mostrando para vocês no vídeo Não é tão difícil, na verdade é muito fácil E você tem que passar embaixo dessas 3 pontes aí que eu estou marcando no mapa para vocês, ok? Outro desafio para você acender uma fogueira, consumir uma maçã e consumir um cogumelo Você encontra maçãs ali no pomar em cima da fazenda frenética Você encontra vários cogumelos lá no bosque cheiroso E você encontra várias fogueiras espalhadas pelo mapa Assim como eu estou mostrando para vocês no vídeo Para você pousar no tubarão e visitar a agência na mesma partida É um desafio super de boas Para você acertar headshot com pistolas em oponentes ou em capangas Fazer isso 10 vezes Para você vasculhar a espada da Sky em uma pedra encontrada em lugares altos Para você encontrar 5 espadas da Sky Essas espadas estão exatamente nesses locais onde eu estou mostrando a tela para vocês E eu vou mostrar o local exato de cada uma delas agora aqui no vídeo Uma espada fica mais ou menos perto ali do parque agradável Todas as espadas estão cravadas em pedras, tá? E você encontra essa espada exatamente na coordenada C2 do mapa Onde eu estou mostrando para vocês no vídeo Outra espada também fica perto ali do parque agradável Do outro lado da cidade, entre parque e fazenda frenética na beira do rio, tá ligado? Você encontra essa espada onde eu estou mostrando para vocês aí Outra espada também não fica muito longe dali Fica bem do lado do piasco pra ano Naquela estação de rádio que é a base sombra, tá ligado? Do lado da estação você encontra essa espada exatamente onde eu estou mostrando para vocês E as outras duas espadas ficam mais ou menos ali no sul do mapa Perto de via do varejo Uma delas fica exatamente na montanha, né? Bem em cima de via do varejo, lá no topo da montanha de neve Exatamente onde eu estou mostrando para vocês E a outra fica ali perto do lago da preguiça Também não muito longe, né? De via do varejo Você encontra essa espada cravada na pedra exatamente Onde eu estou mostrando para vocês no vídeo Ou seja, é só você encontrar essas cinco espadas pelo mapa Que você completa o desafio, né? Tranquilamente Outro desafio dessa semana é para você bloquear 200 de dano com o guarda-chuva Kingsman Esse guarda-chuva foi lançado na última semana E você encontra pelo mapa, é só você clicar com o botão direito Que você bloqueia dano, assim como o Sábio de Luz Ou seja, é só você bloquear 200 de dano que você completa o desafio E o último desafio dessa semana é para você clicar com a plataforma de amortecimento Em diferentes partidas, em três partidas diferentes É só você encontrar esse item que você completa o desafio sem mistério nenhum Então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e de alguma forma o vídeo te ajudou, manos Deixa o like maroto porque não custa nada e me ajuda muito E se você quiser me apoiar na loja, eu ia ficar muito grato também E é claro, né? Também mande para os seus amigos Para eles resolver os desafios dessa semana o mais rápido possível Então é isso, manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, e eu fui!